Eu musiquei essa letra e já mandei pra Silvana De manhã, tipo assim, ele passou na segunda de manhã Começando um sábado, eu faço música rapidamente, né? Eu musiquei de manhã, mandei pra ela, ela falou com o Luan, se manifestou Ficou contente e mandou essa outra letra, falou, olha que tá aquele garoto lá E ela mandou pra mim essa letra, chama Somos Invisíveis E essa letra explicou o que ninguém explica Porque quando começa a física, toca com a gente E eu musiquei, e ela mostra um ponto de vista da sociedade invisível Preço atenção nessa letra, que essa letra passa uma ideia bem interessante Eu acredito na democracia de almas boas Que os olhos físicos são insanais Eu acredito na sanidade de uma sociedade invisível Que busca fraternidade Da subida de uma escada volante Da subida de uma escada volante Eu acredito no mal, mas acredito mais ainda no bem Porque o mal é banal enquanto vem Eu acredito na conquista do espírito Que entre as soldas magnéticas Se conectam Se completam Se completam Como núcleo E o átomo E o átomo Eu acredito no átomo Eu acredito que o núcleo É realidade E que no átomo está guardada A grande verdade A grande verdade Do ser espiritual Da energia vital Da energia vital Que rola aqui E o átomo está guardada E o átomo está guardada Nós somos invisíveis Mais atuantes Somos dotados Somos dotados Da força gigante Que o ser universal Depositou em nós E hoje estou tão feliz Porque definitivamente Porque definitivamente Voltarei Volpinam Posto em sua Traí Del 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 Deu Del Abra functional na cabeça Eu acredito na conquista do espírito Que entra as ondas magnéticas Se conectam, se completam Como o núcleo e o átomo Muito obrigado Foi uma maravilha poder compartilhar essas tensões com vocês Tão gostoso Compartilhamos sempre Eu quando eu quero receber um passe Uma energia eu toco essas músicas Em casa Porque a espiritualidade é atuante Somos nós mesmos nossos próprios mediadores Nossos próprios passistas Depende da sintonia E quando eu canto com o mundo está físico É quando eu não estou no desequilíbrio Porque os desequilíbrios são constantes, né? Todos temos, né? Pode ser com a gula Pode ser com as demais manifestações Dos desequilíbrios É um sombroso Muito obrigado aqui, ó Vamos combinar com o nosso amigo Leigh Gert O compositor Para se manifestar aqui Vem, Leigh Gert E lembrando como um das tapis que é atuante Já estão tocando aqui há muito tempo Desde quando começou o evento Vem, Leigh Gert Opa! Tô bom, senhor! Tô bom! Tô se uma camisa aí, senhor! Tô bom! Tô bom! Tô bom! Agora eu aprendi a levar uma camisa Senão eu vou comentar as pessoas Eu fico molhado Obrigado.